Rapidamente, então, eu gostaria só de dizer que a Contas Abertas é uma entidade sem fins lucrativos, quer dizer, não recebe recursos públicos. Os recursos que ela dispõe são de trabalhos que ela realiza, inclusive, para iniciativa privada. Agora mesmo, estamos em São Paulo aqui apresentando um diagnóstico sobre saneamento, fazendo um trabalho grande sobre meio ambiente, um curso no Estado de São Paulo para os jornalistas. Então, esses trabalhos é que geram recursos para que nós possamos fazer o que mais gostamos, que é aumentar a transparência, o controle social, o acesso à informação. Bem, em relação à transparência, eu diria que, de todos os problemas que o Brasil possui, talvez um aspecto a gente possa ressaltar como positivo, é o aumento da transparência nesses últimos anos. Não só por conta de uma iniciativa brasileira, eu diria assim, mas até mesmo pelo desenvolvimento da tecnologia da informação, pelo boom das redes sociais. Enfim, eu acho que isso nós ganhamos com essa situação. Isso tudo faz com que nós tenhamos evoluído sistematicamente, de uma forma bastante constante, inclusive, eu diria, de 1990 para cá. Eu gosto de citar esse marco, a meu ver, de 1991, em que um jornalista, já estávamos em pleno governo Collor, um jornalista do Estado de São Paulo, era o Mário Rosa, aliás, ele era do Jornal do Brasil, hoje já extinto, e ele então resolveu pesquisar eventuais irregularidades que estavam acontecendo naquela legião brasileira de assistência, que normalmente era historicamente presidido pela primeira dama. E ele não tinha como fazê-lo. Naquela época, tinha sido recém-criado esse SIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira, onde o governo lança suas receitas e despesas. Mas ninguém tinha acesso a esse SIAF. Então, ele procurou, na época, aquele que era senador na ocasião, depois de muitos anos que continuou, que era o Suplicy. O Suplicy tinha ali uma chefe de gabinete, a Edviges, que mexia bem ali naquele sistema, e ele começou a investigar e fez uma série de matérias que acabou ganhando um prêmio ESFA, justamente porque foi a primeira vez em que alguém utilizou esse SIAF como uma forma de constatar eventuais desvios. E aí, a partir daí, nós todos começamos a refletir, nossa, nós temos um sistema que permite que possamos investigar gastos públicos. E aí começou a luta, digamos, para que o SIAF se tornasse algo acessível a todos nós. Legenda Adriana Zanotto